Olá, Bruce! Ensaios técnicos inocentes de Belfort Rocha com o mestre Washington Paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra sempre estar falando com você. Vamos começar por hoje aqui no ensaio técnico. Já foi tudo oficial ou não? Claro que sempre tem uma surpresa, a gente não pode apresentar tudo, mas uma boa parte do que a gente vai fazer na avenida foi apresentado hoje sim. Teve algum momento que você pegou o sereno quanto à questão da bateria, do couro da bateria? Não, a gente veio preparado para isso. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa. Viemos com plástico no surdo, fizemos a saia, fizemos direitinho, prevendo que poderia cair uma chuva. Aí um pouquinho caiu, não atrapalhou a gente não. Quando acontece isso da chuva, principalmente com vocês tocando, é hora de dar uma segurada ou mais? No desfile não tem como segurar. A gente tem que vir a vela de qualquer jeito, tem que estar pronto para chuva, para sol, para qualquer momento. O negócio é nunca retroceder. Já trabalhando no desfile, estou comigo agora. Ok, Washington, eu sei que você tem muitos compromissos, sucesso para ti, abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Uma honra falar com vocês. Valeu.